Ele estava na hora errada Peraí, não é esse cara No lugar errado Estou com problemas, acham que eu matei dois policiais Agora precisa fugir para provar sua inocência Uma recompensa de 100 mil dólares pelo seu paradeiro E sua única saída é trocar de identidade com este tremendo mala A polícia tá lá fora pensando que você sou eu O que? Senhor é impossível No cine espetacular Nesta terça, onze da noite